Boas, boas pessoal, bom dia! André Oliveira, brasileiro na Europa. Olha, muita gente pergunta, André, o que aconteceu? Você chegou em Portugal no começo, como é que foi? Como é que as coisas foram acontecendo? Qual é a sua experiência? Bom, estou um pouco gripado, vamos assim mesmo. Então foi assim pessoal, eu vivi no Porto 4 meses, tá? Em 2001. Depois curti pra caramba, achei legal o país, achei tudo tranquilo, as pessoas muito bacanas, falei, bom, quero arriscar mais. Voltei pro Brasil, fiquei 3 anos, em 2004 eu vim para Lisboa. Por que Lisboa? A pergunta que fica. Porque eu achei que tinha mais trabalho, era uma cidade mais preparada, ou seja, estão mais habituados a receber estrangeiros na época, hoje em dia tá muito igual, né? O porto tá muito desenvolvido nesse sentido de turismo e receber as pessoas. Mas em 2004 não era bem assim, então achei que Lisboa era uma cidade mais interessante. O que aconteceu? Cheguei em Lisboa, a primeira coisa que eu fiz, quando cheguei aqui na cidade, eu cheguei, eram umas 10 da manhã, peguei um táxi, falei assim, ó, me leve pro centro da cidade, né? Então, eu não conhecia ninguém aqui em Lisboa, não conhecia ninguém, 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 me leve para o centro da cidade. Cheguei no centro da cidade, encontrei uma pousada, que era na época, chamava-se Saldanha Residence, lá no Saldanha. E foi pra lá que eu fui, foi pra lá que eu fui, passei as primeiras 3 noites lá e 4 dias, e nesse começo, nesses primeiros dias, a minha grande preocupação era conseguir um quarto, tá? Então, isso vai acontecer com vocês. Vocês estão com uma série de preocupações, mas quando vocês chegarem aqui, o instinto de sobrevivência, de defesa, vai fazer com que vocês comecem a priorizar algumas coisas, como comer, por exemplo, comer e dormir. Você quer um teto, você quer dormir, ainda mais que eu cheguei com a chuva, cheguei, estava com muita chuva, estava frio, já estava frio, bastante frio. Então, eu falei, bom, eu tenho que conseguir um quarto, porque não posso pagar 30, 40 euros por noite num hotel, que eu pagava 40 euros por noite. Falei, bom, tem que conseguir um quarto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o jornal, na época, como eu falei, já em outros vídeos, não tinha, a internet não tinha esse desenvolvimento que tem hoje. Havia pouquíssimos sites de procura, pouca informação, informação, não existia, o Facebook existia, mas era uma coisa muito nova, só havia mesmo na América, e havia o site da Sapo, foi lá que eu consegui mais informações sobre apartamentos, sobre quartos, etc. Mas foi pouca, então eu comprei o jornal. Vou lhe dar só uma chuva hoje, pessoal, quer ver? Deixa eu virar aqui rapidinho para vocês verem. Olha lá. Xiii! Enfim, está forte a chuva. Então, eu cheguei, comprei o jornal, e encontrei um quarto na João Crisóstomo, que é uma rua bem pertinho do Saldanha. Falei, pô, bacana, eu queria ficar por aqui mesmo. Quando eu cheguei, não tinha carro, tinha que andar de transporte público. Porque eu tinha carro no Brasil, estava muito habituado a andar de carro. E achei bacana essa experiência de não ter carro. Falei, bom, legal, vou andar de ônibus, de metrô. Aí, bom, achei o quarto, falei, legal, o quarto está feito. Paguei o quarto adiantado. Beleza, já tenho onde morar. Cheguei, pus a mala, pus as roupas no armário e tal. E aí você já sente uma outra tranquilidade. Quando você consegue o quarto, você já sente uma outra tranquilidade. Foi o que aconteceu. Consegui o quarto, pus as coisinhas e tal. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou reconhecer um pouco a cidade. Saí andando pela cidade. Andei, andei, andei pra caramba, até porque não queria dormir. Queria dormir com o horário aqui de Portugal, né? Então, comecei a andar pra caramba, andar, ver onde é que ficava as lojas, restaurante, ver preço das coisas e tal. Foi bem bacana. Passei o dia inteiro andando, não sei o que e tal. Depois pensei, agora eu tenho que conseguir as coisinhas básicas. O que que é? Telefone, celular. Aí fui numa loja, comprei um celular. E na época ainda eram aqueles Nokias. Comprei um celularzinho e tal. Beleza. Pra você ter uma ideia, não existia Skype, não existia WhatsApp, não existia nada disso. Existia um cartão que... Até hoje existe esse cartão, mas acho que ninguém compra mais. Logo, logo vai sair certeza de circulação. É um cartão com 5 euros e dava mais ou menos uma hora de conversação pelo telefone. Então, liguei pra minha família no Brasil, deixei eles calmos e tal. Ó, tá tudo bem. E... Beleza. Resolvi isso, comprei o cartãozinho, já tinha o quarto, tinha o telefone e agora faltava o que? Faltava arrumar trabalho. Então, o que que eu fiz logo de cara quando eu cheguei? Comecei, primeiro, antes de entregar currículo, porque eu penso o seguinte, você vai entregar currículo pra quem e pra onde, né? Hoje em dia é mais fácil que você encontra, você coloca lá, ginásios em Lisboa. O Google Map te dá todos os locais, na época não existia isso. Então, descobri onde estavam os ginásios, fui visitar alguns, os que me interessavam eu falei com as pessoas, os que eu vi que não me interessavam muito, porque talvez não fosse o meu mercado na época, deixei de parte. E aí, quando eu fiz o reconhecimento dos locais onde eu queria entregar currículo, eu peguei, fui pessoalmente, entreguei currículo. Lembre-se, pessoal, há profissões que não é possível isso, inclusive é uma coisa que eu falo muito com as pessoas pelo WhatsApp. André, você acha que vale a pena eu pegar meu currículo e sair na rua entregando? Depende, há profissões que as empresas nem permitem isso, tem um formulário próprio pra você se inscrever, põe o seu currículo e tal. O nosso trabalho de academia é um trabalho mais informal, ele é super profissional, tem que ser, mas tem aquela informalidade, até pela própria roupa que nós usamos causa aquela informalidade. Então, ainda hoje, é provável que se eu for numa academia, num país da Espanha, na Itália, aliás, aconteceu comigo isso em Barcelona, eu chego na porta, peço pra chamar o diretor técnico, converso com ele, entrego o currículo, entendeu? Então, cuidado, tem a ver muito com a sua profissão. E aqui em Portugal, as pessoas gostam muito do e-mail, tudo é o e-mail, envia então por e-mail, eu dou uma resposta e tal. Então, tenha cuidado porque essa minha dica tem a ver pra mim e pra minha profissão, ok? Beleza, aí eu entreguei alguns currículos, aí, na época eu trouxe pouca roupa, trouxe, aliás, trouxe muita roupa e pouco casaco de frio. Então, fui comprar umas roupinhas e tal, beleza, aí eu tava com o quarto, com o telefone, com roupa, já tinha manjado onde é que tinha comida mais barata e as coisas já estavam começando a andar. Passado dois dias, toque o telefone, era uma dessas, desses ginásios que eu entreguei o currículo, se eu podia ir lá, ter uma conversa. Fui lá, falei com ele e tal, e já comecei a trabalhar, tá? Então, esse foi o meu caso, eu dei sorte, claro que a sorte tá muito associada a você estar preparado, porque se eu não fosse uma pessoa preparada pra aquela função que eu me candidatei, nunca o telefone ia tocar, certo? Como eu vinha do Brasil, no Brasil eu dava todo tipo de aula localizada, gap, aeróbica, step, era personal trainer, então, foi muito fácil encontrar um espaço, um buraco, onde eu pudesse encaixar, entendeu? Porque se alguém faltasse na aeróbica, eu, tá, se alguém, step, entendeu? Eu não era uma pessoa muito presa só à musculação, então eu tinha muitas valências e isso ajudou bastante. Então, na sua profissão, não sei se é o seu caso, né? Por exemplo, TI, eu sei que TI tem várias áreas, né? Eu tenho falado muito com o pessoal de TI e existem muitas áreas, tá? Então, se você conseguir, se for possível, você ser um pouquinho mais polivalente em todas as áreas, nem sei se isso é possível, tá? Tô aqui imaginando, então é bem interessante. Foi o meu caso, ajudou bastante e eu recomendo você ser mais polivalente naquilo que você faz. É claro que hoje em dia as coisas estão modificadas, Portugal, como você sabe, tá super na moda, há muitas profissões que são exigidas agora que você tem que ser muito bem qualificado naquela profissão, mas na minha profissão, o fato de você fazer muitas coisas e bem feitas, também te qualifica bem, tá? E aí, beleza, aí cheguei, consegui trabalho, abri conta no banco, aí começa a rolar, entendeu? Aí você abre conta no banco e as coisas vão começando a se encaixar. E aí eu fiquei nesse quarto mais ou menos três meses, mais ou menos três meses, e passado três meses eu fui para a Costa da Caparica, fiquei mais três meses, porque eu ouvia muito falar da Costa da Caparica, que é legal, que é praia e tal, e eu fui para lá. Sinceramente, gostei do lugar, tá? Mas não gostei de viver lá porque era muito longe, tinha que pegar a ponte, era o ônibus, não tinha carro ainda, tinha que pegar o ônibus, demorava pra caramba. Eu falei, não, não quero mais isso, voltei para o centro de Lisboa, fui morar ali perto dos Anjos, e lá eu aluguei um, não era nem T0, era um T nada, acho que tinha 20 metros quadrados, era praticamente, imagina um quarto, né? Essa sala aqui toda, essa sala aqui minha era todo o meu apartamento, tá? Mas realmente era um apartamento, era uma coisa só minha, eu não dividia com ninguém, tinha uma caminha, um espaço de um quarto pequeno, tinha uma cozinha bem pequena mesmo, um banheiro pequeno, e foi ali que as coisas começaram a acontecer, e aí eu já comecei a sentir essa necessidade de ter meu espaço, porque quem vem para ficar em quarto, repara, é bacana, vocês vão curtir, mas chega o momento que você quer ter seu espaço, tá? E aí, pô, aí a coisa começou a andar, trabalho, já tinha trabalho, já tinha recebido o meu salário, já tinha conta no banco, e aí você já começa a viver a vida como todo mundo vive aqui. E aí é nesse momento que você começa a se sentir mais integrado, tá? A integração começa por coisas básicas, por você ter um teto, por você ter comida, por você ter trabalho, por você ter roupa, então, quando uma dessas coisas começa a falhar, as pessoas ficam nervosas, ficam ansiosas, e depois todo o resto começa também a falhar. Então, tenha um calma, o que eu sugiro, faça uma coisa por vez, e vá desde o mais básico ao menos importante. Tchau, tchau.